Não crie expectativas, não existirão decepções. É como, eu jogo uma pedra para cima, Sadguru, eu joguei uma pedra para cima, por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima, ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui? Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência? É só porque... Você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazer no andar, sabe? Por causa das quatro rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo. O que fazer? E pessoas estão morrendo na rua. O que fazer? Bem, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora, você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, ah, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens. Entende? se você conseguir olhar para tudo à sua volta da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue. Então, qual é o problema? Você é apenas um pedaço. Não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser, gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não. Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso. Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr. Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos. Quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra. Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos. 21 minutos. Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida. porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter duas, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa. Apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer? Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima? Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início, recentemente, a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal. Elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês, e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente? Isso é tudo o que o seu sucesso é, não é? isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está tudo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer. Mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais. Mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas. Você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso. Isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kani Akumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem. Isso é tudo onde quer que você esteja. Isso é tudo o que há, não é? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto